Salve família, aqui quem fala é o Kivuk do StreamSkins, passando para mostrar para vocês como instalar corretamente o overlay depois de adquirido no site, como colocar todas as fontes, as transições de cena e o que precisa ser configurado para que você possa fazer sua live tirindo. Depois de baixado e descompactado, a pasta que você vai se deparar é essa aqui, com o nome do overlay que você escolheu. É só abrir a pasta e escolher em qual língua você vai querer instalar. No nosso caso aqui a gente vai estar instalando em português mesmo. Nessa parte você vai escolher qual OBS que você utiliza, se é o OBS padrão ou o Streamlabs. A gente vai começar instalando no OBS padrão e vocês vão ter esse arquivo aqui dentro. Agora no OBS vocês vão vir em coleção de cenas, importar, clicar nesses três pontinhos do caminho da coleção e vocês vão entrar na mesma pasta que a gente estava anteriormente, que é na SoftRed, escolher a língua novamente e vir aqui no OBS padrão e na instalação rápida. Seleciona o arquivo e dá um abrir nele. Agora é só dar um importar, que ele já vai trazer todas as configurações para dentro do OBS. Vem em coleção de cenas novamente e escolhe a cena que ela já vai estar aparecendo aqui para vocês. Aqui ela já vai estar totalmente configurada com a transição e com todos os arquivos dentro dela para vocês poderem escolher e customizar da melhor maneira que quiserem para a sua live. Caso eu não entre em alguma transição de cena ou desconfigure em algum arquivo, é só vir nessa roda, clicar em propriedades, explorar e aí vocês vão entrar no arquivo do SoftRed. Tem todos os arquivos separados, como a borda da câmera, string offline, terminando. Aqui a gente vai escolher, no caso, a transição, que supostamente não entrou no OBS e vão dar o importar. Na hora que você dá o importar, ela já vai estar configurada certinho. Você pode colocar uns 800ms, que já vai estar bom, e dar um ok, que ele já vai estar com a transição de cena instalada. Os outros arquivos, eles são todos separados, então se você quiser deixar um arquivo invisível ou outro e customizar do seu jeito, dá para você colocar aonde você quiser, customizar da sua maneira para poder fazer a sua live. Caso você queira adicionar algum arquivo ou customizar alguma cena, é só abrir a pasta da instalação, vir em arquivos separados, que aqui tem tudo dividido para você poder escolher. Poder colocar uma borda da câmera ou poder alterar um layout. É só jogar na tela, que ele já está totalmente customizado 1920x1080. Lembrando também que ele está customizado para essa resolução, então se você usa 1280 ou uma resolução maior, lembre de alterar para deixar 1920x1080, que assim ele não vai ter problema nenhum de configuração. Já na Streamlabs OBS é um pouco diferente, porque o arquivo que a gente vai utilizar, ele está na pasta 3, e não na pasta 2 como era o anterior. Aqui no Streamlabs OBS, a instalação rápida é esse arquivo .overlay que a gente vai estar utilizando. Para instalar é super simples e fácil também, é só vir aqui nas configurações, coleções de cena, importar arquivo de overlay, achar a pasta onde ele está, do softread, escolher a língua novamente, e aqui a gente vai entrar no número 3, no Streamlabs OBS. Vai ser um arquivo .overlay que a gente vai utilizar. É só dar um abrir e ele vai estar instalando automaticamente como ele fez no OBS. Aqui ele já está totalmente configurado, com a transição de cena e tudo. Caso queira adicionar alguma coisa ou alterar é a mesma coisa do outro, só pegar o arquivo e jogar na tela, que você pode customizar do jeito que você quer, colocar uma borda de câmera, remover algum arquivo. Ele é super fácil e intuitivo, só jogar que você consegue fazer a cena do jeito que você quer, com os arquivos separados, que ficam no número 5 na pasta aqui. Então você pode escolher tudo e alterar do mesmo jeito do outro OBS. Então rapaziada, esse foi um vídeo bem curtinho, só para poder mostrar para vocês como instalar. Eu sei que muita gente não importou overlays para o OBS, então era um vídeo bem legal de a gente poder fazer, para que ninguém tenha nenhuma dúvida sobre isso. Se restarem algumas dúvidas sobre os overlays, sobre a instalação, do que precisa ser feito, deixem nos comentários que a gente vai fazer uma série de tutoriais para vocês, não só de como instalar ou como mexer no próprio OBS, mas de como criar os seus próprios overlays também, as suas transições, e desse jeito vocês conseguirem até trabalhar com a gente no próprio Streamskins lá. Esse é o primeiro videozinho do canal, vão ter bastante vídeos ainda sobre isso, se vocês tiverem alguma dúvida, tem o próprio site também para poder guiar vocês. Claro também, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas dicas, a gente vai estar postando todos os conteúdos novos que vão ter no site, as novas skins que vão ser lançadas todas aqui, então fica de olho no canal do YouTube e nas redes sociais também, que todos os posts vão ser feitos lá com as novidades que vão ter. Então é isso rapaziada, fiquem tranquilos, um beijo e falou!